De acordo com os reguladores e burocratas de hoje, todos nós que nascemos nos anos 60, 70 e princípios de 80, não devemos ter sobrevivido até hoje, porque as nossas caminhas de bebê eram pintadas com cores bonitas, em tinta à base de chumbo, altamente tóxicas, e nós muitas vezes lambíamos e mordíamos. Não tínhamos frascos de medicamentos com tampas à prova de crianças, ou fechos nos armários e podíamos brincar com as panelas numa boa. Quando andávamos de bicicleta, não usávamos capacetes, cotoveleiras e joelheiras, e olha que mertiolate ardia mais do que ácido. Quando éramos pequenos, viajávamos em carros sem cinto de segurança e airbags, e no banco da frente era um bônus. Bebíamos água da mangueira do jardim e não de garrafa, que na época nem vendia. Comíamos batatas fritas, pão com manteiga e outras porcarias, mas dificilmente engordávamos, porque estávamos sempre loucos para brincar na rua com os amigos. Partilhávamos garrafas e copos com dezenas de colegas, e nunca morremos disso. Passávamos horas a fazer carrinhos de rolamentos e depois andávamos a grande velocidade pela rua mais íngreme, para só depois nos lembrarmos que esquecemos de montar algum tipo de freio. Saímos de casa de manhã e brincávamos o dia todo, desde que estivéssemos em casa antes de escurecer. Estávamos incontactáveis e ninguém se importava com isso. Não tínhamos Playstation, Xbox, nada de 100 canais de televisão, filmes de vídeo, home, cinema, celulares, computadores, DVD, chat na internet. A TV pegava no máximo globo, SBT e manchete. Tínhamos amigos e para vê-los era só ir para a rua. Caímos de muros e de árvores, nos cortávamos, até partíamos ossos. Apertávamos as campainhas dos vizinhos, fugíamos e tínhamos mesmo medo de sermos apanhados. Tudo isso sem ninguém processar ninguém. Íamos a pé para a casa dos amigos. Acreditem ou não, íamos a pé para a escola. Não esperávamos que a mamãe ou o papai nos levasse. Criávamos jogos com simples paus e bolas. Se infringíssemos a lei, era impensável os nossos pais nos safarem. Eles estavam era do lado da lei. Esta geração produziu os melhores inventores e desenrascados de sempre. Nos últimos 50 anos tem sido uma explosão de inovação e ideias novas. Tínhamos liberdade, fracasso, sucesso e responsabilidade. Aprendemos a lidar com tudo. E você, és um deles? Parabéns! Passa essa mensagem a outras pessoas que tiveram sorte de crescer como verdadeiras crianças. Para todos os outros que não têm a idade suficiente, pensei que gostariam de ouvir essa mensagem. Isto, meus amigos, é surpreendentemente medonho e talvez ponha um sorriso no seu lábio. A maioria dos estudantes que estão hoje nas universidades e nasceram em 1986 ou depois, chamam-se jovens. Pode ter certeza que eles nunca ouviram We Are The Worlds. Para eles, sempre houve uma só Alemanha e um só Vietnã. O HIV sempre existiu. Os CDs sempre existiram. O Michael Jackson sempre foi branco. Para eles, o John Travolta sempre foi redondo e não consegue imaginar que aquele gordo foi um deus da dança. Acreditam que A Missão Impossível e As Panteras são filmes da atualidade. Não consegue imaginar a vida sem computadores. Não acreditam que houve televisão preto e branco. E quem tinha era rico. Agora vamos ver se estamos ficando velhos. Você pelo menos se identificou com alguma coisa que eu falei nessa mensagem. Hoje, precisa dormir mais depois de uma noitada? Os teus amigos estão todos casados? Se surpreende ao ver crianças tão à vontade com os computadores? Vem cá, você se lembra da novela Dancing Day? Encontra amigos e fala dos bons e velhos tempos? Você vai encaminhar essa mensagem para outros amigos porque acha que eles vão gostar? Se a resposta é com certeza para a maioria dessas perguntas? É, meu amigo, estamos ficando velhos. Mas pode ter certeza que tivemos uma infância maravilhosa. Autor Maro Manes Locução Nando Pinheiro Após Padoí Etatou Co-op Incinente